O destino é Benguela, são 5 horas e 37 minutos, a nossa previsão é chegar a Benguela por volta das 12 e qualquer coisa, quase 13 horas, se andarmos bem e vamos a isso. Mais um final de semana com a fidelidade para que a vida não pare. É a primeira paragem, tenho que pagar a portagem, entenderam esta minha mensagem, estamos agora na barra do Kwanzaa e vamos ter que deixar alguns Kwanzaa. E a primeira paragem, tenho que pagar os Kwanzaa e vamos ter que pagar os Kwanzaa e vamos ter que pagar os Kwanzaa. A primeira paragem, tenho que pagar os Kwanzaa e vamos ter que pagar os Kwanzaa e vamos ter que pagar os Kwanzaa e vamos ter que pagar os Kwanzaa. Para primeiro sentir o ar da Kwanzaa, aqui temos um maior nível de verde, de natureza. massagem dos Kwanzaa e vamos ter que pagar os Kwanzaa. São Rafa. Música Pessoal, como é que é? Chegamos agora no Ficino Icalunga Temos o espetáculo aqui mais tarde É o Temas, o Tour pela Angola Estamos a vazar Alright? Música Papo cheio Agora vamos para a Loja da Fidelidade Fazer uma visita Conversar com meus colegas Saber como é que estamos a nível de seguro Música 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 Tchau, tchau.